Não acredita em algo Que os outros falam Fazendo o bem sem olhar aqui Saber ganhar, lutar e conquistar Sem prejudicar Ninguém Ninguém Quer Amar Sempre sorrir Vencer Abraçar Ser feliz Querer Amar Sempre sorrir Vencer Abraçar Ser feliz Não acredita em algo só porque os teus mestres dizem Não acredita em traduções só porque foram passadas Mas se depois com muita observação Que conduz o bem ou benefício e a razão Aceitir Aceitir Querer Querer Amar Sempre sorrir Vencer Abraçar Ser feliz Querer Amar Sempre sorrir Vencer Abraçar Ser feliz Ser feliz Querer Querer Amar Ser feliz Ser feliz Amar Ser feliz Vencer Abraçar Ser feliz Um, um, um